Um mercado que não é só isso que a gente está vivendo, que vai ter queda, que vai ter lateralização, ele leva até mais de um minuto para ter de cor e aceitar que ele tem que seguir essa estratégia. É, isso eu acho que é bem interessante. Quando você chega no mercado, o horizonte do mercado é muito grande. E quando você fala de estratégia, o objetivo da estratégia é exatamente estreitar esse horizonte e você ter objetividade na tomada de decisão. Eu sempre faço uma analogia no curso presencial que a gente ministra sobre operações de scalp, que são operações rápidas. Se você tivesse que escolher na selva aquele animal que você quer ser, a maioria fala, eu quero ser o leão. Só que chega no mercado, alguns viram um gatinho, viram uma gazela. Essa é a grande verdade. E aí acaba tendo problemas em termos de gerenciamento de risco. Algumas posições viram casamento. Um exemplo, por exemplo, foi Cielo. Um grande amigo meu comprado em Cielo, papel caindo, 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 e aí não tem stop, virou casamento. Então isso foge do controle. E o grande objetivo é ter o risco controlado e o ganho ilimitado, que eu acho que é a grande vantagem que você tem no mercado. Mas tu disse que virou casamento por quê? Porque ele só sai quando perde 50%? Na verdade foi mais que isso. Na verdade foi mais que isso, cara.